E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito. Cirurgia de catarata, o que você precisa saber? Fala, meus queridos, sou eu, Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho para as notificações. Saiba que tudo que eu falo aqui é baseado na minha prática clínica em artigos científicos e não dispensa uma consulta com o seu oftalmologista. Mas se você não tem um pra chamar de seu, clica no link do agendamento aqui embaixo. Vamos antes voltar na anatomia, que é o mais importante, pois todo mundo pergunta o que é catarata, é uma doença, não é? O que é o cristalino? O que é essa lente que eu vou ter que colocar? O convênio cobre, o convênio não cobre? Então são várias informações que é muito importante o paciente estar a par delas. A primeira informação é a respeito da anatomia do olho. Então como vocês podem ver aqui nesta foto, esta é uma imagem de um cristalino transparente, o cristalino do jovem, que não possui nenhuma alteração. E esta outra imagem é de um cristalino com catarata. Essa é de uma cirurgia minha, de uma catarata complicada, em que o cristalino ficou, como os pacientes costumam dizer, bem maduro. Então, ou seja, percebam que existem bastante opacidades e limitam muito a visão do paciente. Mas a catarata começa assim, com 50, 60 anos, aparece do nada. Como que ela é formada? Tudo se inicia por volta dos 40 anos, quando o paciente tem dificuldade para focalizar objetos para perto, que é a presbiopia. Então, esse é o início de todo o problema. E existe um nome para quando o cristalino, que ele é transparente, começa a ter dificuldade para focar os objetos. Nós chamamos de cristalino disfuncional. Esses foram os artigos que eu escrevi aqui em cima, que apareceu na Revista Brasileira de Oftalmologia, descrevendo todos os estágios sobre o cristalino disfuncional. Então, dessa forma, o paciente com 40 anos, 45, começa a ter dificuldade para perto, tem que esticar um pouquinho o braço para poder enxergar os objetos e, a partir daí, ele necessita do umoclímeus. Com o passar do tempo, o cristalino vai aparecendo opacidades dentro da lente e o paciente começa a ter uma limitação para realizar atividades cotidianas, atividades diárias, para dirigir, para poder, inclusive, trabalhar. Então, dessa forma, o paciente, mesmo com o grau dos óculos, não consegue mais enxergar os objetos ao redor. Então, a catarata, ou seja, o cristalino doente, envelhecido, impede a passagem de luz para o fundo do olho. Então, dessa forma, existe uma limitação. A cirurgia de catarata é uma cirurgia no qual o oftalmologista, hoje, com o avanço tecnológico, principalmente, com o advento do laser, consegue remover esse cristalino doente e, dentro do olho, colocar uma lente artificial, que vai simular a função do cristalino. Então, dessa forma, o paciente consegue voltar a realizar todas as suas atividades. Percebam nessa imagem que essa é uma imagem de uma lente monofocal, ou seja, que vai dar visão apenas para longe ou só para perto. Em outros vídeos, eu vou comentar a respeito sobre os tipos de lente intraocular e os tipos de catarata. Não deixe de deixar teu comentário aqui embaixo, que, dependendo do teu comentário, ele pode se transformar num vídeo de domingo. Se você gostou desse vídeo, não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho para as notificações. E, é claro, não esquece de compartilhar, pois alguém pode estar precisando sobre este tema específico. E não se esqueça, vídeo do Dr. Jorge sobre a sua saúde ocular, todo domingo, às 20 horas.